Antes desse vídeo começar, eu vou falar uma coisa que eu acabei esquecendo no vídeo. Nesse vídeo eu somente irei mostrar as receitas feitas na Crockpot, ou seja, as receitas exclusivas do Arly e da panela dele não citarei nesse vídeo. Então, bora para o vídeo. Hello, hello, donos tarvianos, aqui é o Bruno System com mais um episódio da nossa série com Walter, episódio número 58. Eu vou deixar uma playlist com todos os episódios dessa série, então vamos continuar a nossa aventura. E no episódio de hoje, pessoal, eu irei mostrar para vocês 15 super receitas que aumentam a sua vida. As receitas que eu escolhi são em três categorias, 30, 40 e 60. Eu deixei de fora as balinhas que você faz com o item da Abelha Rainha, que é a Jujuba, e também a Mandrake. Porque as outras que eu vou ensinar para vocês aqui são as que vocês conseguem fazer por mais tempo, né? Conseguem os itens mais fáceis. E para me ajudar nesse vídeo, eu trouxe pela primeira vez aqui a Nia, do canal Nia. E aí, Nia, como é que você está? Oi, Bruno, tudo bem? Olá, pessoal. Como vocês estão? Pessoal, eu vou deixar o link do canal dela na descrição, e daqui a pouco ela fala um pouco sobre o trabalho dela. Simbora, Nia? Simbora. Então, na primeira categoria iremos fazer as de 30. Que precisamos do quê? De Bitnerd. É a serve pompom. Então, cuidado para não spawnar o boss. Essa adulta, ela dropa duas. Tranquilo. Eu vou pegar as receitas das que aumentam 30, depois a gente faz o resto. Outra coisa que eu preciso também, para uma das receitas, é a cebola, que é o onion. Eu tenho empacotado já, e já vou deixar para as futuras receitas. Ah, ela já está pronta. Nossa, eu não sabia que estavam prontos os itens. Esqueci, eu achei que era semente. 11 ovos saindo. Opa, brigadão. O bom do ovo é que, mesmo se ele estiver estragando, é só você assar ele e entregar para o pássaro que fica tranquilo. Mais ovo. Pessoal, para vocês conseguirem cebola, é aleatoriamente mesmo. Você vai plantando ali, uma hora sai cebola. Isso vale também para dragon fruit, para pepper. Eu tenho uma pepper ali. E eu vou adubar ela para acelerar o nosso processo. Bom, essa aqui é a pepper. Tudo aleatoriamente. E para você ampliar, é claro, você entrega essa frutinha para o pássaro. Porque ele dá duas sementes, e às vezes ele dá uma só. Então você vai ter que fazer esse processo várias vezes, até ir ampliando. Primeiramente, iremos fazer o quê? Iremos fazer a trail mix. E você coloca na panela uma brick nerd assada, duas berries e um graveto. É claro que você pode colocar também uma terceira berry, mas é desperdício. Eu acho que não tem graveto, né? Tem um graveto aqui, ó. Tem, tem uma. Ah, tem? Tem. Já posso... Pode fazer já, já pode fazer. Tenta colocar uma pimenta, uma carne grande, pode ser vegetal, e duas legumes desses. Porque lá fala que tem que ser aleatório o item. É, stuffed pepper popper. Exatamente, esse mesmo. E nossa terceira receita é uma das mais novas do jogo. É a Veg Burger. Você precisa de uma carne vegetal, uma cebola e um legumes. E um terceiro é filler, mas é mais fácil você colocar dois legumes que fica mais fácil. Uma cebola. Uma cebola. Um desse. E dois legumes. Tem algumas coisas no jogo que contam como legumes. Tipo isso daqui. Aqui tem o nosso farm. Se quiser pegar lá, Nia, pode pegar. Peguei aqui, ó. É uma só, né? Isso. Carne vegetal. É, eu fiz uma aqui, já. Você pode fazer agora o running ham pra gente. O running ham você precisa de um mel, um ponto e meio de carne, e o terceiro você pode colocar o que? Carne ou mel também. Ó, você pode colocar dois meis, uma carne. Não pode ser duas carnes de monstro, tá? Se não vira lasanha. Isso. E se eu colocasse uma carne pequena aqui, também daria certo. Eu estou fazendo essas receitas pra vocês, pra vocês variarem um pouco. E aproveitar os itens que vocês já têm aí à sua disposição. Então a gente fica só nas almôndegas. É, exatamente. Engraçado que a gente tá fazendo receita e eu tô morrendo de fome. É isso que eu chamo de ironia. Você também tá com fome. Pega esses ovos que eu te dei e faz almôndega, que é irônico, né? Porque a gente tá fazendo receitas boas. Mas a almôndega também é uma receita boa. Ela é fácil. Sim, ela é muito prática, fácil e rápida. Não estamos menosprejando as almôndegas, gente. Não entendo mal. Não, exatamente. Almôndega é vida. Olha, essas são as receitas que aumentam 30 de vida. Bom, a Stuffed Pepper Pompers, ela aumenta 25 de fome, menos 5 de sanidade, mais 30 de vida. O Trail Mix, ele aumenta 12.5 pontos de fome, 5 pontos de sanidade e 30 pontos de vida. O Veg Burger, ele aumenta 37.5 de fome, 33 de sanidade e 30 de vida. Então esse daqui, ó, até agora, é um dos melhores. Exatamente. Esse é muito bom. E o Honey Ham, opa, já temos um outro aqui, muito bom. 65 de fome, 5 de sanidade e 30 de vida. Sim, esse é um dos mais fáceis de se fazer, porque é só você fazer um farmzinho de abelhas ali e pronto. Você tem bastante carne, com carne vegetal ainda. Quer dizer, se você colocar duas carnes vegetais e dois meses, você faz uma salada lá que aumenta 50 de sanidade. Mas a pergunta é, Veg Burger, a Wigifred come? Faz esse teste pra gente, Nia. Vamos, vamos testar. Não fez careta. Olha, comeu. Comeu. Com gosto ainda. Com gosto ainda. Essa foi a categoria 30 de vida. Vamos partir para 40 de vida. Fala pra mim, quanto que isso aqui tem de fome, Nia? É só uma observaçãozinha mesmo. Esse Trail Mix. Ah, 12.5. Vocês podem perceber que ela falou 12.5, mas eu estou vendo 27.5. Por que disso? Tá errado o mod? Não. A receita favorita do Walter é Trail Mix. Então eu ganho mais pontos de fome com ela. Aqui. Esse aqui são os lugares onde spawnam essas criaturinhas magníficas. Lobster. Você me presta uma, Nia? Uma varinha? Eu coloquei uma berryzinha e a Nia está usando um anzol. Eu acho que ele está interessado em quê? Está interessado mais em berryzinha? Ele está indeciso. Vamos, meu filho. Aê. Ele não é tão difícil de pegar. Olha só. Deu sorte aí. Pegou aqui mesmo. Então. Vem aqui, ó. Aqui. Ele está aqui, ó. Eu coloquei só uma berryzinha e um gravetinho. O que é coisa mais fácil que isso? É, eu acho que ele não está afim, não. Ele sabe que você é uma guerreira. Então não vai dar ruim. Ele vai embora. Não que eu esteja corando. Está muito indeciso. É. Já era, Nia. Ele foi embora. Que tristeza. Olha, gente. Então dá para ver que não é por causa do anzol. Você pode pescar com um berry tranquilo. Exatamente. Eu até mesmo já pesquei com essa varinha que você está aí. Com esse anzol e com essa boia. Para as próximas receitas do level 40. Level 40 não, desculpa. Que aumentam 40. Precisamos de peixe. Eu vou fazer a receita mais fácil que tem no jogo. Chama Fish Stick. Ela é muito boa. Você pesca um peixinho. Pode ser esse peixe ou aquele outro peixe ali. E pode ser um peixe que tenha meio ponto só. Dois gelos e um graveto. Consegui. Consegui pegar antes do sapo não bater. Sai, sapo. A próxima receita nós iremos fazer pirogue. É uma das receitas mais usadas também. Porque ela aumenta 40 de vida. Na verdade todas que eu irei falar agora aumenta 40 de vida. Você precisa do quê? De carne e ovo. E legume, é claro. Nia, coloca uma carne vegetal. Pode ser uma carne vegetal mesmo. Dois ovos e um legume. Esse aqui conta como legumes. Um kelp. Outra coisa que conta como legumes também é o cogumelo. Cogumelo é legume na vida real? Não, mas no jogo conta. É o que importa que está no jogo. Outra coisa, Nia, você coloca um peixinho lá. Dois desse e um graveto. Quando eu falo peixinho, pode ser esse pequenininho mesmo. Esse peixinho ele vale meio ponto. Mas mesmo assim dá pra fazer um fish stick. Por isso que ele é barato. Um peixinho. Dois gelos que você encontra no inverno. E outras estações também. Menos no verão. E um graveto. Ele está vendo um cachorro. Você entrou quatro dias. Se os cachorros virem atrás de você. Você me segue aqui, tá? Se eles não virem, você pode ficar aí. E agora pessoal, vamos ver essa coisinha magnífica em ação. Opa, peraí um pouquinho. Peraí o capacete. Não tem. Não tem capacete. Vamos embora. Ele está meio apreensivo esse olho aqui. Vamos ver se ele vai sair bem. Ó, já está atacando já. Ah, veio o meu. Então vem aqui comigo então. Não tem perigo o olho morrer porque... A regeneração dele que é a aula, né? Ele está com 800. Eu vou ajudar ele? Não. Não precisa ajudar ele não. Ele vai recuperar a vida mesmo. Mas se a gente quiser, a gente pode ajudar ele. Prontinho. 728. E aumentando. Tranquilo. Ó. Mais itens para a nossa receita. Ô, Nia. Enquanto nós estamos aqui pegando as coisinhas e arrumando. Nia, fala um pouco sobre o seu trabalho, sobre o seu canal. O que você grava? O que você faz lá? Bom, pessoal, eu acabei de voltar a gravar. Ainda estou me organizando. E em breve vamos servir de Don't Start. Pretendo já trazer o Shipwrecked, Hamlet. Mas eu já vi que eu sou muito noob. Eu acabei de comprar o Shipwrecked e o Hamlet. Então, preparem para a bagunça. Para mortes. O pessoal gosta de ver os outros sofrendo, viu? Pois é. Eu estou preparada para ver. Você pretende fazer lives também ou por enquanto você vai gravar só? Eu pretendo fazer lives. Só que eu ainda preciso ver se meu computador aguenta. Ele é bem ruimzinho, sabe? Eu vou ver se ele aguenta. Se ele aguentar, em breve lives também. Aí sim. O meu não aguenta não. Por isso que eu não faço live. Pessoal, o link dela está na descrição, né? Vocês conheceram o trabalho dela lá. E você grava outro tipo de jogo lá também? Eu estava gravando de The Sims. Uns tempos atrás. Mas, aconteceu uma tragédia com o meu PC e eu perdi o The Sims. Ixi. Nossa. Esse negócio de PC assim. É complicado, viu? Pois é. Aí, agora eu tenho que começar uma nova série de novo. Para dar tudo certo. É. Temos duas receitas. A próxima também é muito usada. Essa receita que eu estou falando é muito usada, mas porque elas são muito usadas mesmo. E eu já tenho pronta aqui. É a Dragon Fruits. Essa aqui também é perfeita para a World, que não come carne. Tudo o que você precisar é uma Dragon Fruits e três gravetos. Qual receita que você precisa de três gravetos fácil assim? Deixa eu ver. Eu vou comer isso aqui. Porque tem carne ali. Tranquilo. E esse bichinho? Já está com fome de novo. Come. Cuidado de pé que está difícil. A próxima receita é Beef Greens. E faz pouco tempo que ela está no jogo. Mas ela já é muito usada. A próxima receita só dá para fazer no verão. Assim, em tese. Você só consegue pegar esse item no verão. Mas você consegue fazer o ano inteiro se você conseguir uma maneira de conservar ele. Por exemplo, eu uso um embrulho que você consegue da abelha rainha. Esse embrulhozinho que conserva tudo o item que tiver aqui. Comida. Ele mantém o estado que ele está. Você consegue só com a abelha rainha. Você precisa do quê? De uma flor de cactos. E três legumes. E eu já estou com fome de novo. Nossa. Você é uma Wigfried ou você é um Mufgan? Ou um Wortox? Nossa, essa Wigfried está difícil. Está difícil. Já está no set. A agorinha estava cheia. Olha só o que acontece quando eu entrego mel para ela. É muito engraçado. Você pega para mim a carne vegetal, Nia. Já encheu também. Opa, mas está muito rápido esse farm. Sim, esses farms são muito rápidos. Você viu que é só fazer esses farms que você fica com comida o ano inteiro. Vamos lá. Barnacles. Nunca mais passa falta. Não. Passa nada. Eita. Alguém fez drift, hein? Bom, pessoal. É só assar ele que você recupera um pouco. Eu fiquei na dúvida se poderia assar, mas podemos sim. Preciso de um barnacle. Precisamos de um kelp. Na verdade são dois desses. Calma aí. Ah, não. Precisamos de ovo. Você tem ovo ainda aí, Nia? Não. Coloquei tudo na geladeira. Tá. Então eu já acabei com os ovos. Eu vou laçar isso aqui, ó. Porque é a gente que a gente produz tudo, viu? Tá. Está quase chegando a hora boa, tá? De encher a barriga com essas receitas maravilhosas. Essa o Igor fez aqui. Está funcionando. Então. Está adorando. Eu acho que ela deve ser o irmão. Ela deve ser a irmã do Ufgan, porque não é possível. Também estou achando. Você precisa disso. Você precisa de um barnacle. Pode ser assado. Um kelp e um ovo. E um filler. Deixa eu ver se acontece. Com graveto? Bom, aqui está dizendo que sim. Então é bem prático. Vai fazer dois já. Um kelp. Vou colocar um ovo dessa vez. Ah, deu certo. Olha só. Deu certo ali, Nia. Ô, Nia. Essa receita é bem bonita, né? Nossa. Ela parece um embrulho de presente. Sim. Dois, três, quatro, cinco, seis. Bom, pessoal. Essas são as receitas que aumentam 40 de vida. Eu vou deixar uma receita por último, porque eu preciso do ingrediente que se encontra lá nas cavernas. Naqueles laguinhos. Então, ao total são sete. Nia, fala pra gente os status dela e o nome pra gente. Primeiro aqui, Pierog, 37.5 de fome, 5 de sanidade e 40 de vida. O Fish Stick, 37.5 também de fome, 5 de sanidade e 40 de vida. O Beef Green, 75 de fome, 5 de sanidade e 40 de vida. O Dragon Pie, 75 de fome também, 5 de sanidade e 40 de vida. Próximo, Flower Salad, 12.5 de fome, 5 de sanidade e 40 de vida. E o último, que não é o último, Barnacle Nigiri, 37.5 de fome, 5 de sanidade e 40 de vida. Resumindo, todos aumentam 40 de vida. Então, ô Nia, sinta a vontade e já pode comer esses banquete aí. O que você precisar. Sim, pessoal, nós estamos estragando receita, sim, porque aqui é um tutorial. Ó, por um milagre, a Wiggins só precisou comer um e já tá cheio. Olha só. Parece que ela tá acostumando a que não tem comida. Então, tá bom, então vai assim mesmo. Pessoal, agora as receitas mais incríveis que aumentam 60 de vida. Tem coisa mais maravilhosa do que isso? Nós vamos fazer primeiramente o lobster biscuit. Que agora há pouco nós pegamos lá. Corrigindo. Eu peguei uma, porque a Nia não pegou nenhum, né? Ó, não é culpa minha. Não é culpa sua, né? Lembrando, pessoal, que você tem que colocar ela viva. Sim, é uma judiação, mas fazer o quê? Coloca uma viva, um gelo e você pode colocar dois fillers. Eu vou colocar três gelo. Quer dizer, a Nia vai colocar três gelo. Que assim dá 100% de certeza. Quer dizer, deu certeza, Nia? É bem mais fácil, né? Porque gela. Sim. Esqueci de olhar. Esqueci de olhar. Dá nada, não. E o próximo é o lobster dinner. Para fazer o lobster dinner, você precisa de uma lagosta viva, uma manteiga. Mas como eu consigo manteiga, Bruno? É só matar borboletas. Ah, é fácil assim? Não, não é fácil assim. Você tem que ter sorte. É complicado. Demora. Então, vai matando borboleta aí que uma hora você consegue. Essas são as duas. E agora nós vamos fazer uma incrível, que eu nunca faço, mas é maravilhosa. Porque é maravilhosa. Ela se chama Waffles. Você precisa de uma manteiga, um ovo, uma berry. E o filler. Coloca mais uma berry. Pode ser um gelo também, viu? Estamos sem ovo. Tá, o ovo eu produzo para você aqui já rapidinho, peraí. Só um ovo, né? Não pega a concha do Hank. Não pega a concha. Aqui, Oni, é para você. Obrigada. Por nada. Waffles. Isso, Waffles. Coloquei uma manteiga, um berry e dois ovos. Beleza. E nesse lugar desse último ovo, você poderia colocar um gelo também. Já temos quantas receitas? Ah, tem uma aqui na minha mão. Duas agora. Tá, pode colocar aqui no chão. A próxima receita, então, é a Surf & Turf. Para quem assistiu minha série lá com Woodlegs, sabe do que eu estou falando. É uma receita que eu fiz demais. Poderia colocar um desse? Deixa eu ver se eu pudesse colocar dois desses. Pode ser também, ó. Eu coloquei uma carne de peixe que vale um ponto, meio ponto e duas carnes de monstro. Você consegue fazer Surf & Turf. Receita maravilhosa. E não é só pela vida. Ela aumenta 33 de sanidade. Eu vou fazer umas receitas aqui para a Nia, porque a sanidade dela está meia bugada. Preciso batalhar. É, uma guerreira fazendo comida. Estão confundindo você... Eu confundi você com o Warly agora? O Warly que é o cozinheiro. Engraçado que a minha sanidade não caiu nada até agora, só a fome. O Walter é demais, né? Fomeado, igual a Wale foi daqui. Então. É. Ele precisa de bastante comida mesmo. Está precisando comer? Não. É, estou. Mas essas duas receitas que vão sair é para você. Mas tem um fish steak aqui na minha... Ah, eu vou comer. É porque eu não estou com fome. Só a sanidade. Tá. Aí, pode comer essas duas aí. Obrigada. Nada. Pessoal, essas então são as quatro receitas maravilhosas. Uma das coisas que eu mais gosto no jogo é como os pratos são bonitos. Olha isso. Que coisa maravilhosa. Nia, fala para a gente os status dessas comidas maravilhosas. Vamos lá. O Serpinter, 37.5 de fome, 33 de sanidade e 60 de vida. O Lobster Dinner, 37.5 de fome, 50 de sanidade e 60 de vida. Rapaz. O Waffles, 37.5 de fome, 5 de sanidade e 60 de vida. E o Lobster Biscuê, 25 de fome, 10 de sanidade e 60 de vida. Então, essas duas aqui também aumentam muito a sanidade, né? Uma é 33 e a outra é 50? Isso. Que incrível. Pode comer essa aqui de 50? Que eu como essa aqui, ó. Rapaz, tá com a sanidade cheia agora, hein? Bom, então só falta uma receita, pessoal. Nós iremos lá nas cavernas e eu mostro para vocês como pegar as enguias. Depois nós voltamos aqui para encerrar o vídeo. Chegamos aqui, então, no local onde iremos pescar as enguias. Justamente no local onde tem um Toadstool. Sim, já temos um Toadstool novamente aqui. Nia, vamos pegar um pouquinho. Pesca nisso aí, que eu vou pescar nisso aqui, ó. Pega uns três cada. Porque eu vou precisar de um para colocar no aquário. Você já tinha visto esse bicho aí? Errei. O Toadstool, que você fala? Não, esse aí que você acabou de pegar. Alanguia? Isso. Nunca vi na caverna. Primeira vez. Não tá com medo, não? Porque eu tinha medo a primeira vez que eu vim pra cá. Tô com um pouquinho, mas tô me sentindo de protegida. Ah, é. O Walter aqui não protege muita gente, não, viu? Ih, vambora, vambora. Vambora, Nia. Você pegou a bolinha aí, né? Vou te entregar um pouco. Vambora, que você tá vendo minhoca. Peraí, o caminho é pra cá? É pra cá. Pessoal, já voltamos das cavernas. Iremos fazer a última receita. Essa é na categoria de 40. Deixei ela por último, porque nós não tínhamos o item. Ô Nia, você faz a receita sua com três enguias e um gravete. Eu vou fazer de outra forma. Uma enguias e três carnes de peixe. Seafood. Seafood Gumball. Exatamente isso. Ó, pra mim tá aparecendo duas opções que podem sair aqui. E quais delas são? O Seafood Gumball e o CXC. Acho que é na sorte. É. Tenta na sorte. Seafood Gumball. Deu certinho. Tá. Pode ir lá. Eu te dei uma pedra, seu irmão. Obrigada. De nada. Então, quais são os status dessa Seafood Gumball, Nia? Trinta e sete ponto cinco de fome, vinte de sanidade e quarenta de saúde. É. Receita boa, hein? Mas um pouquinho difícil de fazer, né? Porque você tem que ir lá nas cavernas. Mas quando você ficar craque lá nas cavernas, é fácil de pegar. Ah, é. Exatamente. Ó. Chegou a hora da Nia partir. A Nia terá que morrer, né? Convidados, então, já estamos acostumados com isso. Você tá preparado, Nia, pra morrer? Uai. Preparado a gente nunca tá, Nia. Deixa eu colocar esse bichinho lindo aqui. Olha que coisa linda. Vem cá, você vai fazer parte aqui do cemitério do Walter. Aí. Bom, pessoal, chegou... Quase morrendo. Quase morrendo já? Pessoal, chegou a hora mais importante do dia. Fazer o convidado morrer. Nia, pode comer essas carnes de monstro? Assim você perde vida, já perde tudo. Olha o frio chegando. Pera aí, eu vou matar você de um jeito diferente dessa vez. A não ser que o frio esteja te matando já. Não, tá quase. Tá quase. A gente vai matar um amiguinho com fogo. Quem disse que a gente não pode matar um amiguinho? Ou com bicho. É. Pode ficar no seu lugar. Não é que você estuda. Ah, não deu. Eu queria matá-lo com fogo. Mas o fogo também pegou aqui. Ah, pegou. Ah, então valeu, então. Foi bom, então. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das 15 receitas maravilhosas. Nia, muito obrigado pela sua ajuda aqui nesse vídeo. Eu que agradeço o convite. Pessoal, eu vou deixar o link da Nia na descrição aqui. Dá uma passada lá, pra dar aquela força pra ela, que tá começando agora. Então pessoal, até a próxima e falou. Tchau, pessoal.